Vocês se lembram do Bruno Pereira? Do Bruno Pereira? Que foi assassinado do lado daquele... do Dom Philips? Vocês lembram que ele foi exonerado do cargo dele de chefia na FUNAI? Lá em 2019, no primeiro ano da superfusão da justiça e dos paladinos da justiça e dos heróis brasileiros que iam salvar a pátria e a família e as mamadeiras de todas as genitais possíveis? Lembra? Em 2019 ele foi exonerado, porque ele foi destruir garimpo na terra e a Nomami. E outras, mas também. Bem, vou mostrar aqui pra vocês uma matéria do Brasil de fato, tá? Vou jogar aqui só numa outra aba, porque caso você não lembre, tá aqui. Vou deixar em tela até maior. Agora, como eu disse, se traçar uma linha, se traçar uma linha, sempre chega no nome Jair Bolsonaro. É impressionante. As vezes é realmente uma coincidência do universo que não tem báscara, não tem uma fórmula matemática com dois resultados que vai explicar essa coincidência. De sempre dar ou Jair Bolsonaro ou Jair Bolsonaro negativo. Sempre. As coincidências da vida. Também tem uma outra matéria daqui em que eles destrincham e falam um pouco mais sobre isso e do trabalho que eles estavam fazendo e o assassinato. Foi ignorado. Não é que o Bolsonaro não sabia. Não é que o governo Bolsonaro não sabia. Eles fizeram questão de ignorar. E de deixar pra morrer. Porque se morrer, seja pelo motivo que for, seja pelos relatos dos vários pedidos de socorro que eles receberam de criança e de adolescente sendo... Bom, eu não sei nem como descrever isso. A não ser exatamente como eu li. Garimpo, garimpo, crianças e homens armados atirando contra essas crianças. De chegar em algum lugar, ver aquelas vidas, todas aquelas pessoas vivendo e chegar pra matar. Seja assassinando, seja deixando pra morrer de fome. De... com falta de assistência, de qualquer coisa que seja. O objetivo é morrer. Porque daí tem menos incomodação, fica mais fácil pra fazer o que ele quer fazer. Ele e aqueles que andam com ele. Tem um fio também do The Intercept Brasil falando sobre isso. Se você quiser, também acha interessante dar uma olhada lá. Em que eles falam sobre a situação dos Yanomami em Roraima. E daí tem algumas imagens mostrando as crianças e idosos desnutridos sem amparo ou auxílio médico. E como o ataque do Bolsonaro aos povos indígenas ocorreu justamente com esse avanço desse garimpo ilegal que acontece. E aí embaixo tem um outro tweet que fala de junho de 2022, de um dossiê que mostrava como o então presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, o procurador Álvaro Simeão e o ruralista, daí também eu não vou me ater aos nomes, e eles foram os responsáveis por colocar o órgão contra os povos indígenas ao invés de proteger. Exatamente o que ele fez com todas as áreas. Exatamente o que ele fez com o Ricardo Salles. Exatamente o que ele fez com a Damares. E é tocando exatamente nessa realidade que você tem que começar a se preocupar. O Paulo Guedes também é isso. E o que me preocupa é, esses caras, todas esses caras, estavam trabalhando contra as pastas em que eles diziam que estavam trabalhando e tentando melhorar. O que a Damares fazia? Porque volta e meia ela tinha uma história bizarra, uma história estranha, que ninguém sabia como verificar, ninguém sabia dizer se era verdade, se era mentira, da onde que ela estava tirando aquelas informações, que não passou por ninguém. Quem são essas pessoas que estavam trabalhando com o Bolsonaro em todas as pastas? Acho que já passou da hora da gente começar a se perguntar. O que que realmente eles estavam fazendo lá? Tem um terceiro tweet também que fala exatamente aquilo que eu já abordei antes, da FUNAI, do Exército, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que receberam dezenas de relatos de ataques de garimpeiros e pedidos de reforço na segurança. Inclusive teve um caso de que parece que foi ali alguma representação do Exército ou das Forças Armadas e simplesmente foram embora. E daí eles tiveram que mandar um outro pedido para dizer gente, as pessoas que vocês mandaram foram embora. A gente está morrendo, tem criança morrendo, tem mulher sendo estuprada, tem família sendo morta. a gente precisa de ajuda? A gente precisa de ajuda? Tudo ignorado. Esses pedidos de socorro e pedido de auxílio, pedido de ajuda médica. É isso que foi ignorado. Tem um outro tweet também que fala sobre o pesquisador da Fiocruz, o Paulo Basta, que conversou com essa repórter daqui do Intercept, inclusive, sobre como o garimpo reproduz justamente essa lógica de colonialização, não, desculpa, a língua um pouco presa, dos portugueses. Também acho muito legal e muito interessante dar uma olhada se você quiser e tiver interesse. E uma outra aqui, que é justamente ainda em 2020, segundo o ano do governo Bolsonaro, uma gravação mostrou como os evangélicos atuaram para influenciar na nomeação de pastores na FUNAI, porque o objetivo era catequizar, evangelizar indígenas. Esse era o objetivo. O próximo tweet, inclusive, fala do que aconteceu. A boiada passava no governo Bolsonaro a ponto de uma das maiores universidades privadas do país receber verbas do MEC e de um programa da Michele Bolsonaro para formar missionários com o objetivo de evangelizar indígenas.